Mais parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje com um convidado muito especial, mais do que especial, Marcos Alberto Demário. Grande mestre, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e o seu convite, Eduardo, e deixando já um abraço a todos os nossos ouvintes. E eu chamo de mestre, não é por acaso, porque eu estudo com o Marcos Demário muito antes de sonhar de estar na Rádio Rio de Janeiro. Então, o Marcos sempre foi muito solícito, ia na nossa casa espírita, ele deve lembrar disso. Verdade. A gente adorava quando ele ia lá dar os estudos e acompanhava o trabalho dele na rádio também. Então, é uma alegria aprender muito com você e continuar aprendendo. Nada que é isso. Nós estamos aprendendo todos juntos, sempre. E o Marcos, ele está aqui por uma razão especial. A gente vai falar de um tema que, aparentemente, algumas pessoas se perguntam assim, o que tem a ver esse tema com doutrina espírita? Qual é o tema? Vamos falar sobre os filmes de terror. Ué, filme de terror? O que isso tem a ver com o espiritismo? É isso que o Marcos vai explicar hoje pra gente, né? Nós vamos fazer algumas análises em relação ao porquê que os filmes de terror, de violência, despertam tanto interesse das pessoas. Não só aqui no nosso país, como no mundo inteiro. Então, esse é o tema. E aí você já pode ir se preparando para participar, né? Você dizer se você também gosta de filmes de terror, se você vê, por que que você vê, qual a consequência desses filmes para as crianças, né? Será que criança pode ver isso? Enfim, são assuntos polêmicos, difíceis, mas que a doutrina espírita, com certeza, nos ajudará a esclarecer no entendimento. E a escolha, claro, cada um de nós irá fazer. Então, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400. A leilinha já está lá a posto para atendê-los. Você que nos escuta aí pelo ZYJ-462-1400-KHz-AM. Então, você tem aí a possibilidade de participar pelo telefone. É só ligar que a leila está lá prontinha para atender vocês. Vocês também podem participar pelo WhatsApp. No telefone 984867633, 984867633. Então, você manda a mensagem de texto. Eu já recebo aqui direto no computador que está à minha frente. Também tem a possibilidade de nos ver e nos ouvir pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br. Pelo site, você vai na opção do menu, que fica no canto superior esquerdo. Tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Também o nosso Facebook. O pessoal do Facebook que sempre participa ativamente. Nós agradecemos. Nós deixamos lá a divulgação no Facebook com as perguntas. Muita gente participando, falando que tinha pavor de filmes de terror. Outros dizendo que gostam de ver, porque gostam de sentir medo. E aí o Marcos também vai tentar explicar isso. Como é que pode a gente gostar de sentir medo, mas isso acontece. Então, você do Facebook, curtir, comentar, compartilhar. É isso que a gente espera de você, porque auxilia, divulga o programa, divulga a Rádio Rio de Janeiro. E, por fim, também dizer que no YouTube, o programa também ficará disponível no dia seguinte. Então, não conseguiu ver hoje. Amanhã, você está lá no YouTube. Eu vou poder ver o tempo que quiser, no momento que quiser. Isso é muito bom, porque a pessoa pode ver o programa. Às vezes o programa de um ano, ela vai estar lá na listagem do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Todos os programas ao vivo ficam lá disponibilizados. A matéria que a gente vai usar como base, até para chamar a atenção de que não é um fenômeno aqui do nosso país, é uma matéria do site da revista Exame, que diz o seguinte, o título. Filme de terror, a Freira, olha o nome, a Freira, estreia como líder de bilheteria nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, que é o grande produtor mundial desses filmes, faz muito sucesso, traz muito dinheiro para a indústria do cinema. E esse filme já estreou no Brasil, também com grande procura, do mesmo autor da franquia Invocação do Mal. Olha o título, Marco. É verdade, né? Quem é que quer fazer Invocação do Mal? Mas tem gente que acha que não há problema. Então, a matéria rapidamente diz o seguinte, que o filme, o de terror, a Freira, dominou com contundência a bilheteria do cinema nos Estados Unidos, ao arrecadar 53,5 milhões de dólares, só no fim de semana de estreia. E é o que informou lá os sites especializados. O faturamento global do longa-metragem, dirigido por ele, chega a 131 milhões. Após três semanas como líder de bilheteria nos Estados Unidos, aí eles falam de um outro filme, a comédia romântica Podres de Ricos, caiu para a segunda posição ao arrecadar 13,6 milhões. Quer dizer, mostrando que quando entra em cartaz um filme como esse, a procura é muito, muito maior. E aí já vou trazer o Marcos de Mago, a matéria era só para mostrar que o fenômeno é mundial. Como entender, Marcos, e a gente sabe que isso é um fenômeno que traz para todos nós, não só espíritas, católicos, evangélicos, todos demonstram muito interesse, tanto é que as bilheterias aqui no Brasil também são muito procuradas. Por quê? Apesar de nós sermos um país muito religioso, um país de grande número de católicos, de evangélicos, de espíritas e simpatizantes da doutrina espírita, isto é, um país eminentemente cristão, por que que ainda assim, mesmo nós dizendo nos seguidores de Jesus, a gente escolhe ver filmes de conteúdo tão contrário àquilo que Jesus ensina? Com mortes, com violência, com maldades. Como explicar isso, Marcos de Mago? Bom, Eduardo, você se dizer cristão, seja lá de qual denominação religiosa for, é uma coisa. É você ser cristão, ou seja, você pautar a sua vida, e aqui nós estamos falando, inclusive, em termos de pensamentos, pelos postulados cristãos, ou seja, pelos ensinos do nosso Mestre Jesus, há uma grande diferença. Uma grande maioria da população brasileira se diz cristã e se coloca como adepta desta ou daquela doutrina religiosa, mas a maioria por fachada, por questões meramente culturais, de seguir uma tradição familiar, até frequenta, uma vez ou outra, o seu tempo religioso, mas ela, na verdade, não conhece essa religião. Ela não sabe quais são, efetivamente, os seus princípios e, no seu dia a dia, ela vive egoisticamente, ela vive de modo individualista, de modo materialista, nem sempre tocada realmente pelos princípios daquela doutrina religiosa ou do cristianismo de uma forma geral. Por isso que o nosso Mestre Jesus, quando ele se referia aos doutores da lei judaica, lá na sua época, que eram os fariseus, ele dizia que era uma raça de hipócritas, de lobos em pele de ovelha, de víboras disfarçadas, porque eles não eram aquilo que pregavam. Então, aqui no Brasil, nós temos muito isso, da pessoa se dizer, por exemplo, católica, mas se você perguntar para ela o que é o catolicismo, quais são os seus princípios, qual é a proposta de vida que o catolicismo lhe oferece, provavelmente ela não vai saber responder, e assim acontece também com os nossos irmãos protestantes, aqui no Brasil conhecidos como evangélicos, e mesmo entre nós espíritas, que muitas pessoas frequentam o centro espírita, apenas e tão somente procurando a cura para os seus males, sejam eles orgânicos, físicos ou psíquicos, emocionais, então elas não se aprofundam efetivamente no conhecimento do espiritismo. Então, por isso que nós vemos essa contradição entre uma doutrina que só propõe coisas boas, que leva você ao campo da caridade, uma doutrina que solicita aos seus adeptos a auto-educação, a transformação de ordem moral, e ao mesmo tempo você estará se comprazendo na frente da tela, além de um filme horroroso, daqueles lá em que você vê, por exemplo, o personagem, que é o filme de terror, então o personagem caça lá os demais, fazendo assassinatos brutais, escandalosos. É um dos filmes que mais atrás são aqueles de serial killer, né? Muito, atrás de demais. Aqueles que matam, que... Verdade, porque na verdade, Eduardo, a nossa sintonia psíquica, a nossa sintonia mental, ainda está nesse nível. Então, nós estamos falando aqui de questão de nível moral, nível psíquico, nível espiritual de evolução. Então, na verdade, nós, apesar de discursarmos, apesar de entendermos que a mensagem do Mestre Jesus é realmente uma mensagem de vida muito importante, nós nós temos uma dificuldade muito grande de sair do que hoje se fala muito, da nossa zona de conforto, né? Daqueles nossos prazeres, aqueles ideais mórbidos que nós ainda trazemos. Embora você não saia aqui para matar ninguém, né? Para agredir ninguém físicamente falando, mas quantas e quantas vezes, mesmo estando em família, você que gosta de futebol, qualquer outro esporte, está lá assistindo o seu time em campo, e quantas vezes você não diz que esse juiz aí, esse árbitro, devia ser morto, devia morrer, que isso e aquilo. Você não vai fazer, mas você está exteriorizando, na verdade, aquilo que você ainda tem no fundo da sua alma. Os Espíritos falam a Kardec que muitas vezes nós só não realizamos o mal porque não tivemos a oportunidade de fazê-lo. Porque se a oportunidade surgisse, muitos de nós acabaríamos aproveitando. Tem uma participação aqui que já é interessante, porque ela toca num ponto que a gente já deve, desde o início, esclarecer. A Ana Cristina, ela coloca assim, olá, Eduardo, eu adoro filmes de terror. E nós sabemos que muitas pessoas gostam. Até por isso, nós trouxemos a reflexão. E ela diz, não aqueles de serial killers, mas os de casas assombradas e possessões. E é verdade que tem uma diferença. Tem filmes que são chamados de terror, mas que na prática eles apenas apresentam casos reais de fenômenos de possessão, fenômenos de poltergeist, que na prática são fenômenos que realmente existem, que não são terror em si. São fenômenos mediúnicos, explicáveis pela doutrina espírita, e que são diferentes do que a Ana Cristina está colocando aqui. Tanto é que ela mesma diz que ela não gosta de filme de serial killer. É diferente. Sim. A grande questão que mexe, e ela até cita que esse filme, A Freira, é um filme bobo e verossímil. É verdade. Alguns filmes não tem grande... O Marcos mesmo falava comigo no trajeto aqui para a rádio de alguns filmes que ele já viu e que não tinham grandes problemas. Sim. É. Mas o que nós estamos tentando trazer uma reflexão maior é sobre esses filmes que realmente eles pregam o suicídio, eles pregam a morte, a violência, o terror. E esse é que nos preocupa. Então, o que a Ana Cristina colocou aqui é verdade. Ela diz assim, quero só dar um pitaco, né? Ela fala que esse filme é bobo, né? E verossímil. Ela fala que a invocação do mal é muito bom do ponto de vista da mediunidade. Sim. Eu não vi, não sei. Então, não posso afirmar isso. de efeitos físicos, descontando-se o desconhecimento da doutrina por parte da produtora. Então, realmente, a gente separa o que são filmes tratando de questões espirituais que dão muito ibope também. Também, claro. Vinde aí que até as novelas procuram trazer temáticas de cunho espiritualista porque nos traz interesse. Nesse ponto de vista, nós acreditamos que não haja problemas. É, Eduardo. Ana Cristina, um abraço a você. realmente é uma diferença. Sem dúvida alguma. Eu estava lembrando no trajeto aqui o nosso Alfred Hitchcock que ficou tão conhecido pelos filmes de suspense, porque também é uma outra diferença entre o terror e o suspense. Com filmes muito bem elaborados e que faziam você pensar diante daquela trama. Agora, é muito diferente desses filmes serial killer porque eles fazem uma apologia da morte, o assassinato, aquele terror escandaloso. É claro que nós não podemos exigir dos nossos cineastas de Hollywood ou mesmo da Europa ou da Ásia, porque nós fomos recebendo muitos filmes agora produzidos no mundo asiático, não podemos exigir deles o conhecimento da doutrina espírita e da realidade espiritual. Mas muitos filmes tocam nessa realidade ao trazerem esses fenômenos que Allan Kardec classificou como fenômenos de efeitos físicos de uma forma geral. E as pessoas tomam isso como terror, né? Exatamente. Você, por exemplo, trazer um filme que trata de um caso de possessão, como nós já vimos, até as casas espíritas fizeram debates sobre esses filmes. Esse filme é classificado como terror, mas ele na prática não é terror. Sim, na prática não. É diferente. É claro que os produtores eles fazem os filmes com aquela atmosfera de penumbra, aquela coisa sobrenatural. Mas isso é natural porque eles sabem que isso mexe com o espectador. E nós ainda nos ligamos muito a isso. E como eles não têm a explicação do fenômeno, fica essa coisa meio sobrenatural e meio de terror. É claro que de tudo isso, nós podemos sim tirar aquilo que seja útil em um debate à luz da doutrina espírita. Então esses filmes são válidos dentro desse campo. Agora de morte, violência. A violência, a morte, o sangue espalhado pela tela. Aliás, eu até brinco que eu digo que sai da tela, porque você vai sair do cinema ou da tela da sua televisão manchado. E isso se você sair vivo. Bem entendido. Esses filmes nós precisamos tomar muito cuidado. porque há um componente que não se leva muito em consideração, mas que nós espíritas levamos sim e com muita profundidade, que é a questão espiritual que envolve o assistir a um filme desse tipo. Para o nosso ouvinte ter ideia disso do que nós estamos falando, vamos falar aqui de forma bem prática. Então você gosta de assistir esses filmes. Vai lá assistir o filme ali na sua casa. Hoje, com os canais de assinatura, tudo isso. Está muito fácil você ter acesso a esses filmes e você vai assistir. E no filme, é sangue para cá, morte para lá, coisas horripilantes o tempo todo. E você termina de assistir o filme e você vai então dormir. Lá vai você. Ora, o ato de dormir é o ato de emancipação da alma. o desprendimento parcial do corpo onde você passa a viver plenamente a realidade espiritual. Mesmo que você tenha o hábito de fazer uma prece antes de dormir, muitas vezes esse hábito ele é mecânico, nada mais do que isso. Ora, enquanto você assistiu o filme, que espíritos estavam lá com você acompanhando aquela jornada de terror horripilante naquela hora e meia, duas horas que você ficou em frente à tela. De certo que não é o seu anjo da guarda que é um espírito superior, não é seu mentor espiritual que só quer o seu bem. Eles vão se afastar nessa hora porque você está ligando a sua mente àquilo que você está assistindo. Espíritos inferiores vão se ligar nesse momento a você. é a lei de sintonia, não há como fugir disso, é a lei do magnetismo porque a sua mente está sintonizada com aquilo. Os sustos que você vai levar, o medo que você vai ter e assim por diante farão com que você se ligue a esses espíritos que automaticamente estarão com você na hora de você dormir, na hora de você se desprender porque eles não terão por que ir embora. Acabou a sessão de cinema, vamos embora. Não, eles vão continuar ligados a você e a sintonia mente com a mente. E aí você pode ter pesadelos, suores frios, acordar assustado, uma série de coisas que podem sim representar uma realidade espiritual naquela hora que você está dormindo. Você vivenciou aquilo efetivamente. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Marcos tem que se preparar porque hoje tem muita gente participando, tem muita pergunta e a gente tem que tentar. Vamos tentar dar foco aqui nas perguntas do Facebook para a gente também já ir trazendo a dos ouvintes. Qual a responsabilidade daqueles que produzem tais filmes? E aí a gente pega lá em Kardec, Kardec perguntou aos espíritos sobre a questão do escritor. lá na questão 904 do livro dos espíritos ele perguntou assim incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E os espíritos responderam depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal. E aí ele vai falar da responsabilidade de autores e mostrando que na época de Kardec ele estava avaliando os escritores mas e os produtores desses filmes? Eles entram aí também. A gente tem ouvintes aqui colocando e lembrando casos lá nos Estados Unidos que nos Estados Unidos isso ocorre com frequência de pessoas que viram um filme de terror e depois foram reproduzir até uma cena que tinha que uma pessoa entrava num cinema e matava as outras e isso foi reproduzido algumas vezes lamentavelmente lá nos Estados Unidos. Então a responsabilidade de quem idealizou conforme coloca Kardec aqui na questão 904 904, 904A, 905 ela é muito grande. Muito grande. Claro que Deus nos julga pelas nossas intenções. Nós não vamos dizer aqui que roteirista produtor diretor tivessem a intenção ao colocar o filme de induzir as pessoas a fazer isso no mundo real. Acreditamos que não. Acreditamos que não. Mas de qualquer maneira eles perante a lei divina são sim responsabilizados pelas consequências do filme nas pessoas. E os espíritos falam para Kardec na 904A se o escritor escrever coisas boas aproveita. Claro. Se proceder mal é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Então nós sabemos que infelizmente ainda que não seja a intenção do terror, no caso o produtor do filme ele está de certa forma meio que induzindo a pessoas desequilibradas nem todo mundo que vai no cinema ver um filme de terror vai fazer aquilo que está vendo. Mas infelizmente lamentavelmente existem pessoas que assim o fazem. A gente lembra por exemplo de filmes que não são de terror como a questão de indução ao suicídio alguns filmes que colocam isso até de uma forma romântica quantos jovens quantas pessoas já não foram induzidas ao suicídio por um filme romântico onde o casal no final do filme se matava. Exato. Olha isso é muito há uma mensagem do... aliás é uma entrevista. Claro, lembrando aqui de Romeu e Julieta. Sim. O clássico. Há uma entrevista do Espírito Humberto de Campos com o escritor Edgar Allan Poe através do nosso querido Chico Xavier o Edgar Allan Poe foi um escritor sombrio aliás muitas obras dele foram adaptadas depois para o cinema e ele criou um personagem que ficou famoso que é o personagem O Corvo e ele fala para o Humberto de Campos que quando ele desencarnou ele foi recepcionado pelo personagem e ele diz mas você é um personagem que eu criei você não é real e o personagem respondeu a ele aqui sou real sim porque enquanto eu viver na sua mente eu viverei aqui com você e ele diz que ele passou anos no mundo espiritual tendo que se reeducar mentalmente para eliminar aquela idioplastia aquela mensagem do personagem que durante décadas ele havia alimentado mentalmente e nos seus escritos então ele responde sim e como diz também o nosso Leão Tolstói porque quando ele ficou famoso com o livro Ana Karenina esse livro levou muitos jovens ao suicídio e ao desencarnar embora ele tivesse se reformado embora ele tivesse depois ter sido um paladino da paz e da boa convivência entre os seres humanos mas no mundo espiritual ele teve sim que enfrentar essa situação e veio através da nossa querida Ivone Pereira para escrever obras que levassem os jovens a entender o valor da vida então sempre tem uma responsabilidade a ser assumida perante a lei divina então nós vemos aí que não só o fato de ser um filme classificado como de terror mas às vezes um filme romântico sim pode causar um estrago muito grande na mente de pessoas que não tem o preparo que não tem emocionalmente não são equilibradas e que podem ser induzidas a práticas que com certeza serão muito graves a gente ainda tem muita coisa no segundo bloco a gente vai responder ainda esses filmes são inspirados por espíritos trevosos? qual a responsabilidade dos pais que deixam seus filhos assistirem esses filmes? quando assistimos filmes de terror como fica a questão espiritual na nossa casa? segundo bloco já já voltamos estamos apresentando analisando os fatos graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro entre na onda da modernidade mil e quatrocentos am para o grande rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br se você é participante do clube da fraternidade da rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro Aumentar a gasolina o diesel o gás de cozinha e até o Bolsa Família já está sendo cortado nosso projeto é o oposto disso para sair da crise tem que distribuir renda fazer o dinheiro circular na mão do povo eu sou o Fernando Haddad é por isso que Lula apoia Haddad presidente 13 eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento do emprego e da esperança vamos trazer o Brasil de Lula de volta e fazer o Brasil feliz de novo como deputado trabalhei pela saúde pública garantindo 42 milhões para abertura do hospital regional que beneficia milhares de pessoas no sul fluminense e médio paraíba Gustavo Tutuca 15212 fui prefeita de Saquarima por 8 anos e o meu governo revolucionou a educação a saúde a urbanização e a segurança agora quero levar os projetos para todo o Rio ajude com seu voto Franciane 15288 vote em quem faz Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Analisando os Fatos um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita estou aqui com Marcos Alberto De Mário ele está nos auxiliando no entendimento da doutrina em relação ao tema filmes de terror na visão espírita tem problema? não tem problema? podemos assistir? não devemos assistir? então vamos dar continuidade no primeiro bloco já tratamos de algumas questões ainda tem muita coisa muita pergunta até falei com o Marcos no intervalo aqui vamos tentar dar um foco grande aqui nas perguntas que vão auxiliar no entendimento de todos então se você não participou ainda está em tempo 3386 1400 a Leila está lá para atender vocês pode participar pelo WhatsApp 984867633 984867633 então como prometido Marcos vamos lá vamos lá vamos aqui que tem uma série de perguntas vamos ver aqui existe mesmo influência dos espíritos inferiores a quem faz esses filmes ou a quem assiste? é o Natan que pergunta isso pelo WhatsApp Natan existe sim porque pelos campos da intuição da inspiração todo escritor todo redator todo aquele que produz eles recebem sim o tempo todo essas influências e de acordo claro com o nosso nível de evolução espiritual nós vamos pela lei de sintonia receber ou o amparo as intuições de espíritos superiores ou de espíritos inferiores que estão sintonizando com o nosso padrão vibratório então sempre existirá o concurso dos espíritos conosco Paulo Gitaço em uma de suas epístolas dizia que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas exatamente então nós nunca estamos a sós espiritualmente agora as companhias que estarão ao nosso lado dependerá das nossas escolhas exatamente e aí vem a preocupação aqui da nossa ouvinte a Icleia ela está participando pelo facebook a Icleia Cardoso de Queiroz ela citou um fato aqui tomar uma aguinha calma aí ela citou um fato que me lembra a Maria de Fátima Miranda sim ela diz assim oi o meu marido assiste esses filmes de terror em casa como é que fica o ambiente eu sou médium é cadê eu sou médium estou passando por momentos depressivos tomando medicações será que tem alguma relação com esses filmes também a noite sonho a noite o sonho deles são conturbados bem qual é o nome dela é a Icleia Icleia olha claro que nós não podemos afirmar que seja isso que sim mas pela sua descrição há uma grande possibilidade porque o ambiente psíquico do nosso lar ele depende dos nossos pensamentos das nossas falas então nós temos que tomar muito cuidado para ter uma ambiência mais equilibrada uma ambiência em paz e que abra campo para a presença dos bons espíritos conosco ora na medida em que você se comprasse que no caso é o seu esposo em ficar assistindo esses filmes de terror sobrenaturais serial killer e essa coisa toda ora você está atraindo para dentro do seu lar espíritos que também sintonizam com isso há uma grande diferença entre você assistir esse filme de terror e você fazer evangelho no lar não há termos de comparação e pela sua mediunidade você está muito mais propensa a receber o impacto tudo isso e talvez esses sonos conturbados e você acordar de forma muito estressante pode ter sim relação com isso e aí fica aquela questão para nós refletirmos nós não vamos querer o mal para nós não é verdade o nosso desejo é sempre ter o bem então não seria melhor trocar esses filmes por filmes que levassem você a uma atmosfera mais espiritualizante na verdade é o marido dela que assiste então é mais complicado ainda é mais complicado mas aí você pode conversar com ele mostrar olha meu bem será que não seria melhor assistir filmes que levem a coisas relativas a paz de espírito a alegria a uma felicidade melhor do que ficar assistindo essas coisas ele não é um filme de terror mas deixa eu utilizá-lo aqui porque no fundo no fundo não deixa de ser nós tivemos essa franquia por exemplo do Exterminador do Futuro e aí eu brinco com o pessoal e diz assim você sabe por que ela não teve continuidade não por quê porque não sobrou ninguém vivo porque o Exterminador do Futuro matava todo mundo e aí matou o produtor o diretor o cinegrafista eu brinco com isso porque gente ele não é classificado como filme de terror mas você fica assistindo esse filme e daqui a pouco você está empunhando aí a metralhadora psíquica para atacar os outros então toma muito cuidado então converse com ele e claro a oração sempre o culto do evangelho no lar para pelo menos equilibrar eu lembrei da Maria de Fátima Miranda eu falei na Miranda minha voz desapareceu coisa esquisita eu vou falar com ela o que é isso a Miranda conta que o marido dela assistia esses filmes e há muitos anos atrás ela entrou na sala ela estava na cozinha quando ela entrou na sala não tinha ninguém na sala só que ela se deparou com um espírito olhando para a televisão e o aspecto dele era horrível ela na época não conhecia a doutrina nada ela ficou desesperada quando viu aquele espírito quer dizer o espírito estava vendo o filme sim então quais são as companhias que a gente está atraindo para dentro de casa quando estamos vendo isso exatamente se Paulo de Tarso fala que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas certamente não vai ser Jesus não não vai ser Bezerra de Menezes Mário Tereza Chico Xavier que vai estar sentado ali com certeza tendo interesse em ver aquele conteúdo então podemos gostar temos o direito de gostar sim mas a gente está falando aqui das consequências do lado espiritual a Ecléia fica preocupada porque o que ela vai fazer o marido vê é orar orar fazer o evangelho porque se ele está vendo o filme na sala vai para o seu quarto sim se tranca abre o evangelho faz uma prece deixa ele que ele tem o direito até porque os bons espíritos estarão e vão magneticamente isolar ele e a sala exatamente isso é muito importante essa explicação do Marcos até para trazer uma tranquilidade para a Ecléia e tem outros ouvintes falando a mesma coisa de familiares que gostam de ver a gente não pode com a nossa crença forçar impedir o outro que convive com o outro de jeito nenhum não podemos então você pode conversar como o Marcos falou pedir a pessoa poxa não me sinto bem quando você coloca esses filmes mas se a pessoa falar olha eu gosto eu quero ver temos que respeitar claro então vá para um cantinho da sua casa do seu quarto faz a sua prece faz o seu evangelho que aquele ambiente vai estar protegido e a espiritualidade vai te auxiliar para que você não seja prejudicada sobretudo ela que tem mediunidade sem dúvida o caminho é esse mesmo a questão da mediunidade interfere bastante não é Marcos? aliás o Marcos tem um programa aqui na rádio que fala exatamente sobre mediunidade e obsessão todos os domingos às 5 da tarde então não percam domingo às 5 da tarde mediunidade e obsessão então a Ecléia está aqui mandando muita mensagem depois o Marcos conversa contigo ele entra aqui no Facebook para dar mais orientações tem uma outra participação aqui agora deixa eu ver se eu acho ela aqui está aqui a Angela Arruda do Irajá que trazendo a questão das crianças ela coloca tem uma neta de 9 anos que só gosta de filmes de terror então 9 anos ela não tem medo tem horas que muda o temperamento ora rebelde ora carinhosa demais pede abraço parece que é carente de receber afeto carinho levei ela para fazer evangelização ela não gosta de ir mas quando chega lá fica bem gosta muito de falar sobre espiritualidade olha que interessante ela gostaria de uma explicação então uma criança de 9 anos que gosta de ver filmes de terror diz que não tem medo e apresenta esse comportamento né ambíguo e aí Marcos pois é a criança é um espírito que está aí reencarnado como todos nós como dizia o Hermínio de Miranda nossos filhos são espíritos muito bem lembrada aliás uma obra maravilhosa recomendo a todos os pais essa é a obra do Hermínio Miranda nossos filhos são espíritos bom então como ela é um espírito que está presentemente reencarnado traz as suas tendências que vem do passado aliás Allan Kardec o tempo todo nas obras da codificação nos chama a atenção para isso nós precisamos prestar atenção nas tendências de caráter e nas ideias inatas que o espírito traz porque a maioria de nós estamos necessitados de educação ou seja de sermos educados de termos de termos as más tendências corrigidas levadas para o campo do bem e do amor ao próximo então você fala que ela muitas vezes aparentemente ela parece que necessita de afeto tenha certeza disso nós estamos recebendo uma leva de espíritos intelectualizados mas com problemas de ordem moral de ordem afetiva emocional então dê sim muito abraço muita orientação converse sempre diálogo aberto porque a questão não é sentir ou não medo essa não é a questão mas é que ela passe a entender que a evangelização que ela não gosta muito de ir mas quando vai se sente muito bem ali que é muito melhor a mensagem de Jesus do que a mensagem desses filmes então esse diálogo aberto essa orientação essa carga afetiva é que vai fazer com que esse espírito se equilibre e comece a perceber que para a sua caminhada evolutiva aqui na terra é muito melhor seguir o evangelho do que o filme de terror é e é interessante porque a criança ela não tem medo e aí na questão 385 do livro dos espíritos Kardec perguntou o seguinte que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade especialmente ao sair da adolescência é que o espírito se modifica olha a resposta que os espíritos deram é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era o que faz uma criança de 9 anos ver um filme de terror com cenas de muita violência e para ela como se não fosse nada de mais o Marco já deu a dica agora olha o que os espíritos complementam não conheceis o que a inocência das crianças oculta exato vou repetir não conheceis o que a inocência das crianças oculta não sabeis o que elas são nem o que foram nem o que serão exatamente então se a gente bota uma criança para ver filme de violência de morte e se essa criança em vidas passadas foi uma pessoa que praticou muitas violências que matou ela está sendo estimulada de forma muito cedo né sim entrar em contato com questões não só de violência a gente lembra hoje em dia com questões de sexo e questões Eduardo que esse espírito essa criança pode não ter ainda resolvido completamente consigo mesma exatamente e esse estímulo precoce pode puxar esse passado de volta no momento em que ela ainda não está estruturada exatamente eu trabalho muito esse tema e outros no meu livro educação com Cristo que é um livro que justamente eu pensei as questões do livro dos espíritos que tem a ver com educação para poder tratá-las à luz da doutrina espírita e claro também dos conceitos pedagógicos mais modernos então nós temos que tomar muito cuidado sempre lembrar que essa criança meu filho é um espírito essa capa de inocência da infância pode estar escondendo coisas que se eu não levar com seriedade elas vão eclodir depois nessa mudança de temperamento de comportamento a partir da adolescência e juventude e que você começa a se questionar eu não sei o que aconteceu com o meu filho ele era tão bonzinho participativo levava na evangelização nossa mas depois que entrou para a juventude foi para a faculdade ele não quer saber de nada correspondão isso e aquilo mas é porque agora que ele domina o corpo ele agora está se mostrando tal qual ele é e que a educação que foi afrouxada não corrigiu a Cristina está inspirada hoje ela colocou outra questão interessante ela diz assim vou dizer uma coisa para vocês a nossa realidade me assusta bem mais duas vezes eu perdi o sono por causa de filmes um sobre o nazismo e outro sobre a inquisição são literalmente filmes de terror de um terror real de um terror real é verdade porque você tem o terror da ficção que se torna realidade algumas vezes e você tem o terror da realidade que vai para a ficção eles se equivalem porque a inquisição é um filme de terror sim claro perturbador nós temos a ideia é o seguinte eu reencarnei em 1955 um jovem jovem claro eu claro presenciei a segunda guerra mundial no mundo espiritual e eu tenho realmente e eu assisto muito filmes ligados ao que aconteceu na segunda guerra mundial mas assisto para poder fazer análises e entender o que foi aquela época e as lições que nós vamos que tirar para os dias de hoje então esses filmes que mostram a época do nazismo a época da inquisição como ela está lembrando nós também não vamos dizer que não se possa assistir nada disso agora há filmes e filmes exatamente como é que é retratado isso exatamente há filmes em que você percebe que o diretor ele se comprasa em mostrar coisa mórbida exatamente uma coisa violenta e aí vira um filme de terror exatamente e aí você vai evitar há um filme por exemplo que retrata eu não vou falar o nome não porque eu não vou fazer aqui propaganda com certeza mas há um filme que ele retrata a época lá do nazismo um episódio que teve e esse é um filme que eu não assisto por que eu não assisto esse determinado filme porque tanto os produtores quanto o diretor fizeram questão o tempo todo no filme de destacar a violência então não me interessa esse filme então eu vou evitar e é o que nós temos que fazer e claro orientar as nossas crianças e os nossos jovens a saber separar o joio do trigo não interessa assistir esse filme que só vai mostrar o pior exatamente então isso não interessa você fazer um documentário mostrando o que aconteceu ali trazendo um ensinamento é uma coisa é uma coisa você pegando as partes mais violentas e tentando expor aquilo de uma forma já é outra é outra já vira filme de terror e realmente você fica sem dormir vendo aqui com certeza então concordamos aqui com você Cristina vamos continuar aqui certa vez aqui é a Ana Paula de Bonser certa vez ouvi falar de um crime que havia sido cometido após o jovem ter assistido a um filme de terror são os espíritos inferiores que incentivaram isso? Ana Paula isso realmente acontece nós temos diversos fatos no Brasil Estados Unidos e outros países em que jovens ou outras pessoas acabaram cometendo crimes hediondos após ter assistido um filme que mostrava também esse tipo de crime agora nós não podemos jogar toda a responsabilidade na influência dos espíritos inferiores a responsabilidade será sempre nossa num grau maior ou menor porque é o uso do livre arbítrio o mau uso dessa nossa liberdade de escolha são os influenciados pelos espíritos muito mais do que supomos? sim questão 4, 5, 9 de O Livro dos Espíritos mas a decisão de fazer ou não é sempre nossa sempre por maior que seja essa influência então perante a lei divina nós vamos sim responder agora Deus é justo e misericordioso então ele leva em conta o assédio espiritual que recebemos ele leva em conta até onde nós tínhamos forças morais para resistir ou não tudo isso é levado em conta pela lei divina mas a responsabilidade não é tirada dos nossos ombros então vamos vamos continuar aqui a Vera Dumas que já tinha a pergunta dela a gente já falou de certa forma dentro de uma residência como é que fica a psicosfera da família que está assistindo filmes de terror então a gente já viu que isso realmente acaba atraindo com certeza cai mesmo a presença desses espíritos para dentro da nossa casa não só filmes de terror como filmes de conteúdo pornográfico também a gente vai atrair aquilo que nós estamos realmente buscando os semelhantes se buscam exato você está buscando é claro que você está atraindo aqueles que se assemelham a você dos mesmos gostos a Eledir um grande abraço ela diz que nunca gostou dos filmes de terror desde criança a Ana Paula que já mandou mensagem um grande abraço a Deise ela está dizendo que bom dia estou ouvindo o programa tema maravilhoso gostava muito de filmes de terror hoje não assisto mais até por causa dos processos obsessivos que já passei sou espírita há muitos anos estou sempre procurando me melhorar parabéns pelo programa ela faz uma relação aqui ela deixou de ver isso até porque ela já sofreu muita questão obsessiva e isso acaba de certa forma abrindo um campo não é amor? claro que abre ela acabou aprendendo na prática essa situação espiritual não é porque quem tem a mediunidade aflorada é uma pessoa muito mais sensível que capta e pode passar sim por processos obsessivos agora pelo estudo do espiritismo nós sabemos que podemos perfeitamente evitar isso a Aurélia de Nova Iguaçu ela diz vai estrear no cinema um filme ela diz aqui o nome em que é dito que temos que ter um dia para extravasar fiquei sem palavras sinceramente esse filme exalta o crime nós temos que tomar muito cuidado com isso que lembrando que somos dotados do livre-arbítrio mas temos que lembrar que o livre-arbítrio o uso dele acarreta consequências então nessas consequências nós temos que lembrar do outro porque nós vivemos em sociedade se todo mundo tiver o direito de fazer o que bem entende nós vamos instalar na sociedade humana o caos completo então não é bem assim ah você tem que extravasar porque extravasando você vai se equilibrar num processo de autoconhecimento e de auto-educação por exemplo fazendo meditação reflexões participando de grupos de estudo e assim por diante nós vamos entender que não precisamos extravasar eu não preciso pegar aqui o Eduardo Araújo que está do meu lado e socá-lo aqui para extravasar uma frustração que eu estou trazendo de qualquer motivo aí não há justificativa para uma coisa dessas e realmente nós temos que ficar muito apreensivos com esse tipo de filme a nossa companheira Amélia lá de Volta Redonda ela coloca bom dia meus queridos amigos estou como sempre obtendo um grande aprendizado ganhei um livro intitulado Carandiru segundo ela é o relato de um espírito e sua vivência naquele presídio então pergunto mesmo as literaturas espíritas dessa ordem pois como médium posso receber também influências negativas eu particularmente me sinto muito mal ao ver, ler ou assistir coisas do gênero um grande abraço interessante né ela trazia a questão para os tem livro aí que é dito espírita mas parece de terror espírita é verdade você que é um escritor como é que a gente lida com isso não é fácil lidar com isso porque realmente nós temos uma literatura dita espírita porque eu vou colocar isso aqui entre aspas que está fazendo um terror dentro do movimento espírita não vou citar nomes aqui mas precisamos tomar muito cuidado Allan Kardec que foi muito claro tudo o que vem do mundo espiritual tem que passar pelos crios da lógica do bom senso da razão e da universalidade do ensino dos espíritos e nós temos isso através de alguns médios determinadas obras que eles dizem que estão trazendo como é como são as trevas a sua organização etc porque é aprendendo isso que nós poderemos nos defender não a nossa defesa está no evangelho nossa defesa está no conhecimento que a doutrina espírita nos traz então temos que tomar muito cuidado saber separar essas obras que apesar de ter no rótulo espírita não podem ser classificadas como obras espíritas porque a obra espírita mesmo estudando o mal ela vai o que nos engrandecer ela vai levar ali o evangelho e as lições dos espíritos superiores porque realmente há obras aí que é melhor evitar mesmo com rótulo espírita e outro ponto pena que o tempo é curto o Celso lembrou muito bem Celso de bom sucesso os filmes de super heróis violentos são recomendáveis pois é depende desse super herói do que ele faz no filme tem filmes de criança desenhos que você fica apavorado com o nível de violência que tem ali exatamente como fica então estamos falando aqui de filmes de terror mas nós temos desenhos animados que são pior do que filmes de terror então temos muito cuidado com isso estou aqui vou agradecer aqui o nosso companheiro Fernando de Jacarepaguá ele colocou assim bom dia não conhecia este programa analisando os fatos parabéns muito bom que Deus os abençoe e ele coloca abraço sou evangélico e estou aprendendo muito é isso que nós estamos falando aqui os nossos irmãos evangélicos católicos não vão discordar de nós porque eles também acreditam na vida espiritual de uma forma diferente de uma forma diferente mas também acreditam na interferência espiritual negativa como na interferência espiritual do bem então acho que vale para todos nós sem dúvida alguma um abraço a você então seja muito bem vindo aí o nosso companheiro Fernando Jacarepaguá que é evangélico e a Rádio Rio de Janeiro é emissora da fraternidade porque ela traz a todos católicos evangélicos budistas precisamos viver como Jesus nos ensinou em paz e unidos naquilo que nos une que é o amor que é o bem que é a paz sem dúvida e com certeza filmes que estimulam a violência o ódio o suicídio não é bom para nenhum de nós independente da nossa religião Eduardo a arte de uma forma geral nós estamos falando aqui da arte cinematográfica ela deve nos levar para o bem e o belo e essa é a grande proposta da doutrina espírita então seja um livro seja um vídeo seja um filme e assim por diante nós precisamos crescer espiritualmente nós precisamos nos desenvolver moralmente então as nossas escolhas daquilo que vamos assistir no campo da arte está mostrando aquilo que nós somos então na medida em que você dá preferência a filmes de terror você dá preferência a filmes militares com muitas mortes isso e aquilo com muita violência você está mostrando do fundo aquilo que você é como dizia Jesus não é o que entra na nossa boca mas sim aquilo que sai porque é o que você é então fazemos um esforço para ficarmos sintonizados com boas produções que realmente nos elevem na nossa condição espiritual isso é que é muito mais importante e para nós então sermos bons exemplos para essas novas gerações que estão chegando então se nós que somos cristãos ou pelo menos estamos buscando seguir Jesus vamos parar e pensar o seguinte se Jesus estivesse conosco na nossa casa nós convidaríamos Jesus para ver um filme desses não é? é só isso se a gente não convidaria se não seria bom ver um filme como esse ao lado do Cristo então para que que nós vamos ver quando imaginamos que estamos a sós então um grande abraço a todos que estão participando aqui do Facebook a Maria Nella mandou muita mensagem Cirlei Santos Luiz Roberto a dona Adalgisa que está sempre acompanhando a gente também um grande abraço Silvana Rosendo Ana Almeida Cristina Pereira Alexandra Lima Centro Espírita Joaquim Murtinho estaremos lá em dezembro estaremos lá em dezembro e lá Mãe Ritinho um grande abraço para vocês a Liliane Amorim a Ecléia mais uma vez Carla Desteno Thaís Arthur quem a gente não pode responder agora responderemos depois Marcos Demário muito obrigado pela sua presença o tempo já se foi voltará sempre se Deus quiser porque o Marcos tem muito a nos ensinar então mais uma vez o programa Mediunidade e Obsessão aqui pela Rádio Rio de Janeiro todo domingo às 5 da tarde então brevemente o Marcos volta aqui para falar um pouco mais dos projetos que ele faz também muita paz a todos até o próximo Analisando os Fatos se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Rio de Janeiro do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade